Para mim é uma honra, eu não vou participar no Rally de Portugal e, portanto, é uma honra como tripeiro poder, na minha cidade, ter o privilégio na minha cidade de poder fazer esta Super Especial antes da competição a sério, que será por volta das 7 horas. Estou muito contente e é uma honra para mim ter sido convidado e ter-me sido dado esse prazer de poder andar aqui antes da Super Especial. Há muitos anos que nós defendemos este tipo de Super Especiais, penso que são muito importantes, os Rallys andam sempre muito afastados no meio da natureza e, portanto, muito longe do grande público e, para nós, é muito importante estarmos aqui, sobretudo numa cidade histórica, num centro histórico de uma cidade como o Porto. O Rally de Portugal sempre esteve muito ligado à cidade do Porto, durante uns anos depois foi feito no sul do nosso país, mas neste momento volta às suas raízes e penso que todos estamos muito contentes e penso que esta Super Especial vai ser um sucesso. Não, ganhar não se ganha, mas pode-se perder. Eu hoje acho que os Rallys são disputados ao segundo, ao décimo segundo e, portanto, ninguém vai querer perder aqui muito tempo. É sempre perigoso, estamos em piso de paralelo, espero que o tempo ajude e que esteja seco, porque se estiver a chover as coisas tornam-se muito mais complicadas e os pneus com que vão poder disputar esta Super Especial são pneus de terra, portanto, nada adequados ao tipo de piso que nós temos aqui, portanto, vai ser um bom espetáculo. Como portuense, muito contente. Eu penso que só uma vez na minha vida é que passei aqui no centro da cidade em Rally, que foi um Rally de Futebol Clube Porto já há muitos anos. Penso que a autarquia está de parabéns por esta iniciativa. Penso que também uma palavra para o Automóvel Clube Portugal, que se associou e que conseguiu montar esta, ou ajudar a montar esta Super Especial e também à Federação Internacional, porque vai ser uma iniciativa, é a primeira vez em que os pilotos treinam uma Super Especial no mesmo dia em que a Super Especial se realiza e isso vai permitir que o trance esteja permanentemente aberto, só no dia mesmo da Super Especial é que vai estar fechada e, portanto, permite poucos incómodos às pessoas que habitam e que vivem e que trabalham aqui no centro da cidade. Eu acho que também vamos ter uma visibilidade muito grande para a nossa cidade e isso, a marca Porto, que neste momento vive muito à custa do turismo, volta aqui a ter uma iniciativa com a marca da Câmara do Porto, que é muito importante. A Câmara do Porto, que é muito importante, que é muito importante, que é muito importante. Obrigado.